Já estamos aqui com a faixa que mostra essa farsa desse julgamento que está mantendo 506 dias hoje, nosso presidente preso. Sérgio, Sérgio Antiqueira, prazer ter você aqui com a gente. Você não quer vir aqui falar um pouquinho? Vem aqui, Sérgio. Nós estamos aqui com o nosso querido Sérgio Antiqueira, que é do coletivo Resistência, mas ele vai se apresentar aqui melhor. E dá uma saudação aqui pra gente, Sérgio. Boa noite a todas e todos. Mais uma vez, parabéns sempre por essa iniciativa permanente, que enquanto nosso líder, nosso injustamente preso Lula, não estiver livre essa farsa de permanecer, a gente deve estar nas ruas, a gente deve estar com a nossa indignação levantada, nossas bandeiras, pra mostrar pra população, já tá sendo mostrado, a gente precisa também ajudar na comunicação, porque ainda boa parte da população se fia na comunicação, na hora, em Jornal Nacional, na grande imprensa, que promoveu toda essa farsa, que hoje a Vaza Jato tá demonstrando pra gente que era uma grande mentira, justamente construindo essa mentira já desde lá de 2005 com o Mensalão, em 2006, pra tentar tirar, ele ganhou a reeleição, elegeu a Dilma, quando eles não conseguiam mais montar ou construir esse golpe, pra tirar a Dilma Rousseff, pra depois prender o Lula, justamente porque hoje ele seria o presidente eleito. Hoje ele estaria, no comando da nação, impedindo o desmatamento, impedindo que houvesse ataque nas terras dos povos indígenas, impedindo que essa barbaridade, brigando e lutando pra que tivesse mais empregos, lembrando que 2014 encerrou com pleno emprego, com o melhor índice de empregos da história, desde que se faz a contagem, desde que faz o registro. E a gente hoje tá vivendo justamente o resultado desse golpe, que começa não só, já começa em 2013 com aquelas manifestações, em 2014 com a tentativa de ataque já durante as eleições, mas principalmente a partir de 2015 com a eleição de Eduardo Cunha. E tinha gente que ia pra rua, milhões de Eduardo Cunha, e agora ninguém já, agora parece que as panelas se voltaram, agora contra aquilo que eles produziram, que eles construíram, que é esse governo nefasto, um dos piores coisas que a gente já viu, o impensável a gente imaginar, os piores sonhos nossos, a gente não imaginava estar passando por isso, uma vergonha internacional, mas é mais do que isso. Ele parece que não tem projeto, mas ele tem um projeto. E o projeto é destruir os empregos, é destruir a classe trabalhadora, é destruir os povos indígenas, a população LGBT, o direito das mulheres, o direito dos negros, é matar mais pessoas nas favelas, mais negros, mais jovens. Essa é a proposta dele, essa é a proposta pro país, e é isso ele tá. E ninguém, ele não mentiu, isso não tem fake news, ele não mentiu pra ninguém. Todo mundo, pelo menos que era um pouquinho informado, sabia o que ele estava fazendo, o que ele estava propondo e pra que ele viria. E só ganhou, não só por causa de fake news, mas porque nós temos um supremo covarde, um supremo que cede as pressões a todo momento, que se vende, e a Vaza Jato tá demonstrando isso, e também porque a gente teve um golpe, justamente com essa Lava Jato, que se mostrou uma grande farsa, uma grande mentira, pra manter ele preso, porque ele estaria eleito hoje. É o ódio, é o ódio à classe trabalhadora, é o ódio de muita parte da classe média, infelizmente, que constrói esse ódio contra a todo o movimento de crescimento que a gente teve, de permitir que o filho do trabalhador te pudesse estudar, permitir que o filho do trabalhador tivesse acesso às universidades, às pesquisas, inclusive até formação lá fora, tudo isso que hoje o governo do Bolsonaro está destruindo ali dentro da educação. Quero transformar a educação pública, que é exemplo no país e fora do país, a educação no nível universitário. Quero acabar com a faculdade pública, transformar numa faculdade paga, ou seja, querem acabar com o SUS, querem acabar com o Sistema Único de Saúde, querem acabar com a Previdência, já estão acabando com a Previdência, estão acabando com o SUS, esse é o golpe que começa, o Temer já deixou o terreno construído, aliás, destruído, para o Bolsonaro terminar de fazer a parte dele. Aquilo que o Temer não conseguiu, o Bolsonaro veio aqui para fazer. Então nós temos que construir a nossa luta, a nossa resistência, com a bandeira Lula livre, com a bandeira contra a reforma da Previdência, contra a retirada de direitos, em defesa do SUS, em defesa da educação pública de qualidade, em defesa do Bolsa Família, em defesa de todas as políticas que fizeram contra o desmatamento, contra todas as políticas que esse governo está atacando, essas são as nossas bandeiras, que o povo agora, inclusive o povo começa a acordar, parte da classe média, parte da classe média começa a acordar, começa a se manifestar do jeito que sabe, com panela, sem panela não importa, eu acho que é importante que a gente hoje, já sabe que não é um terço da população que apoia Bolsonaro, ele deve estar reduzido hoje a 15, 18%, que infelizmente nós temos uma parte da população que defende a criminalização do pobre, a criminalização dos movimentos sociais, a criminalização de toda qualquer luta, a criminalização do povo trabalhador, infelizmente a gente tem uma parte que concorda com isso, as redes sociais abriram a porta do inferno, que a gente tinha um politicamente correto, que as pessoas tinham vergonha de assumir seu racismo, seu machismo, sua homofobia, as pessoas tinham vergonha disso, mas pelo menos uma parte hoje ainda diz, pelo menos 90% do público que votou, da população que votou nele, diz que é contra o desmatamento, é em defesa da Amazônia, porque também não dá para ser tão canalha assim, a ponto de defender esse tipo de coisa, mas tem canalha para tudo, mas é minoria e nós venceremos, com muita luta, com nossas bandeiras, e com muita disposição, Pula Libre! Pula Libre! Com certeza! Obrigada, Sérgio! O Sérgio, além de ser o integrante do coletivo Resistência, ele também é presidente do sindicato dos servidores municipais, e falou tudo aqui, fez um resumo do que está acontecendo no nosso país, mas que nós estamos todos e todas juntos aqui, para lutar, para lutar, não nos calarão! Vamos cantar agora, Moniquinha? Cadê a nossa diretora artística? Moniquinha? Vamos lá, Moniquinha! Vamos chamar o nosso boa noite, companheiras e companheiros, O comitê de coletivos pela democracia é composto por vários coletivos, o coletivo Resistência está presente aqui? Quem vai segurar aqui, companheira? O coletivo Flores pela democracia, aí, Moniquinha, coletivo, são vários, eu não vou citar todos, porque Linhas de Sampa, coletivo Linhas de Sampa, coletivo Coração, quem mais? As companheiras são de algum coletivo? Municipais de São Paulo, quem mais? Alguém aqui quer dar uma palavra também? As mulheres podem falar aqui, ó, poder, nós temos o poder, mulheres. Vamos lá? Vamos lá, Moniquinha, nós estamos pensando em cantar. A Bela Chão... Boa noite, Praça da República, boa noite, companheiros. Vamos, aqui nós temos um texto de uma moradora de Porto de Mós, no Pará, no Rio Xingu, falando da questão de como está a Amazônia ali. Então vamos fazer um jogral, vamos, gente? O texto é longo, vamos fazer esse jogral só da primeira parte. Combinado? Combinado. Vamos lá, companheiros. Pessoal, ela começa assim, pessoal, pessoal, eu moro em Porto de Mós, eu moro em Porto de Mós, no Pará, no Rio Xingu. No Pará, no Rio Xingu. Estou no meio da Amazônia. Estou no meio da Amazônia. E vocês não têm ideia do que está acontecendo. O que está acontecendo? A imprensa está mostrando a questão das queimadas. mas isto é apenas um dos fatos que estão ocorrendo. Um dos fatos. É horrorizante saber que é muito pior. É horrorizante saber que é muito pior. Desde que Bolsonaro foi eleito presidente, parece que os madeireiros parece que os fazendeiros, parece que os matifundiários e os demais devastadores se sentem livres para fazer seus crimes ambientais. Eles encontraram no discurso deste presidente o incentivo a destruir a natureza. Vamos esperar. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Imaginou seu Lula descendo aqui na Praça da República? Vai chegar esse dia. Bom, a gente estava falando que os madeireiros, os fazendeiros, os latifundiários e os demais devastadores encontraram o discurso deste presidente Bolsonaro o incentivo a destruir a natureza. Com a certeza da impunidade. Nos governos do PT, Lula e Dilma, a política ambiental incomodou essa turma. eu vi isso, gente, eu fui trabalhar lá e eu vi isso, eu vi esse incômodo. Neste período foram criadas várias unidades de conservação em toda a Amazônia, inclusive aqui no meu município. é isso aí. Lula livre já! Lula livre já! O Brasil precisa, o Brasil precisa de Lula livre já. Lula é um grande estadista que nos dá com as suas entrevistas aulas, aulas de economia, aulas do que é um ser político, aulas do que é um ser humano. Vamos lá. Vocês querem, a gente vai cantar isso? o que nós vamos fazer. A senhora. A senhora. na bruma leve das paixões que vêm de dentro, tu vens chegando pra brincar no meu pintal, no teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Na bruma leve das paixões que vêm de dentro, tu vens chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento, no sol parando nossas roupas no varal. Aqui. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do lixo se solta o meu eu não doendo, eu já escuto os teus sinais que tu virias numa meridinho eu te anuncio nos cios das catedrais. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Palmas, gente, palmas. Vamos lá. Vamos lá. O Lula tá quase chegando. Ele tá vindo. Essa semana mesmo ele vai vir. Bem pertinho da gente, bem pertinho da família dele, que é onde ele merece estar. Vamos fazer o nosso boa noite. Vamos? Vamos lá? Então vamos. Treze vezes, gente? Chama o pessoal. Chama o pessoal. Chama o pessoal dos municípios. Sérgio. Por favor, pessoal dos servidores municipais, por favor, venham pra cá conosco. Por favor. Vamos fazer o boa noite com a gente. Vamos lá. Treze vezes, gente? Vamos lá? Vamos lá. O Lula tá aqui com nós. Somos todos Lula. Somos todos Lula. Boa noite, presidente 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 Lula! 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 Lula, livre Lula, livre Lula, livre Lula, livre Lula, guerreiro do povo brasileiro Lula, guerreiro do povo brasileiro Não tem crime, não tem prova Lula livre, Lula livre Lula livre Lula livre Uma música de Deus que eu acordei, eu não acordei, eu não me lembro de calma, eu não me lembro de calma. Eu acordei, eu fiquei com o amor de sol, somos a esquerda, a resistência, já no Brasil, sem paz e sincero. Para ajudar, para demorar, Bolsonaro, o professor. Amanhã eu acordei, eu morrava ele não, ele não, não, não. Amanhã eu acordei, ele não, o professor. Só que acerta a resistência de um Brasil sem fascismo e sem amor. Não precisa lutar, para derrotar, Bolsonaro, o opressor. Lua livre, lua livre, lua livre. Lua livre, lua livre, lua livre. Lua livre, lua livre. Lua livre. Gente, vamos fechar daqui. Muito obrigado pelo pessoal que está acompanhando. Vamos fechar aqui, gente, compartilha a live, espalhe. A gente põe no YouTube e boa noite para todo mundo e boa semana para todo mundo, tá? E que o Brasil olhe pela Amazônia. Um abração a todos nós.